Minhas amigas e meus amigos, em todo o mundo, a voz da mulher se sobressai na defesa da paz, do amor e da justiça. A luta pela valorização da mulher é, portanto, um dever de todos, brasileiras e brasileiros, de todas as classes, de todos os credos, de todas as raças e de todas as regiões do país. Eu disse que a minha esposa é mais bonita. Se ele acha dela mais bonita que dos outros, o problema é dele. Mas todas nós somos mulheres e queremos ser respeitadas. Eu disse que a minha esposa é mais bonita. Me respeite. E eu te respeito e eu me sinto também. Me respeite e fique no seu lugar. Ah, por quê? Respeite a minha família. Nós pobres, nós vamos ter condição de ficar 24 horas no salão, mal tem hoje para a gente se alimentar, né? Eu disse que a minha esposa é mais bonita. Ninguém perguntou para ele se a mulher dele é mais feia ou se é mais bonita. Ele foi muito arrogante. Eu disse que a minha esposa é mais bonita. Não é isso que a gente quer para nós, para dirigir o nosso município. Uma pessoa que faz discriminação das mulheres, a mulher é que dá origem à vida. Se ele quer trazer a mulher dele como um bibelô, que traga, mas não ofenda as outras mulheres. Me respeite. E eu te respeito e fico no seu lugar. E eu te respeito assim também. Me respeite e fique no seu lugar. Respeite a minha família. Ele teria que estar defendendo as mulheres, igual a Lúcia está fazendo. Igual ele fez. Ele trabalhou muitos anos, 16 anos aqui no posto Osmar Cabral. Porque quando uma mulher se ergue, nunca se ergue sozinha. Ela levanta junto seu companheiro, ela levanta junto seus filhos. Ela fortalece toda a família. A mulher brasileira merece, portanto, cada vez mais justiça, amor e paz.